Fofos, fofos. Eu vou dar aqui uma rebocada aqui na cara, porque eu vou ali filmar com vocês. Sabe o quê? Vai ficar um pouco desfocado, porque... Olha meus quadros lá, que fofo. Olha as almofadinhas de um réu, né? É isso aí. Porque eu vou filmar um faça você mesmo ali, que o povo tá pedindo. E vocês estão com disposição de ouvir minha maquininha? Adoro minha maquininha. Eu vou olhar aqui pro espelho, que eu vou passar a minha outra mega reboco da HD, HD da Ruby Rose 1. Vou pegar aqui meus... Deixar mais próximo aqui meus pincéis velha. Ó, tá sujo, mas eu já vou levar, mas eu tenho sempre o reserva. Tá? Eu costumo... Essa base aqui tem que sacudir. Eu costumo colocar no pincel, acredita? Aí... Gente, é muito amor essa base aqui. Baratinho, não custa nem 4 conto. E vou... Dá pra... Você ser feliz. Tá? Então... Vou fazer aqui... Maquiagem pra pele madura. Porque eu não tenho mais 20, gente. Nem 30. E nem 40. Eu já tenho... Ai... Tá aqui um ano e meio, junho do ano que vem, 2017. Eu tenho 50. Feliz da vida. Sabe, gente? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma olheira desgramada. Tá? Ó, passo base na boca também. Dos lábios. Por isso que eu não sou muito de comprar muita maquiagem. Até tenho mais uma... Levada que eu comprei pra mostrar pra vocês. Lá da 25 de maquiagem. Mas eu não sou muito não, porque eles ficam velhos. Não dá tempo de usar. Eu acho desperdiçinho. Eu tenho dó. Sabe? Lembra da polêmica dos batons mates lá, líquidos e tal, tal, tal? Tá muito caro. Precisa usar pouquinho. Não dá tempo. Você investe. Só, por exemplo, 10 batons de 10 poços. 100 reais. Eu prefiro comprar 100 pau de badulac na loja de 1 real. Ai, galera. Tá? Eu tenho uma olheira dos caramba. Só Deus na causa. Então, eu gosto muito da Ruby Rose. Já falei pra vocês, né? Não gosto muito da Louise Anse, não. Acho meio fraquinho. Eu vou passar o meu corretivo aqui, ó. Mas com o dedo mesmo. Olha lá. A boca, ó. Olha o que é o nome disso? Cincinesia. O pai do meu filho. O pai do meu filho, ele é psicólogo. Louquinho. Gente boa. Lá longe. Né? Enfim. E aí, galera. Eu vou usar meu pozinho. A Ruby Rose, que eu adoro. Eu tenho um monte de pó. Eu amo pó, gente. Eu sou da época da vovó, da mamãe. Entendeu? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá bom? Galera. Olha o que que eu tenho. Olha o que que eu tenho. Um monte desses. Mas eu gosto disso aqui, ó. Mas hoje eu vou passar com o meu pincel, tá? Pra ficar chique. Eu gosto de pó. Gente, isso da época da... Da minha mãezinha, que usava Helena Rubinstein, essas coisas de chique. Mas é porque ela trabalhava. Ela era tipo governante. Em casa de família doméstica, na real. E ela prendeu os tranchinhos que eu prendi com ela. Tá? É... O meu lápis de sambracelha. Ai, gente. Cadê? Peguei errado. É muito badulaco aqui, ó. Ó. Tá? Eu não sou a louca da maquiagem, não. Mas até que eu gosto. Sabe quando eu comecei a usar maquiagem de volta? No ano retrasado. Sabe por quê? Ó, tem que arrancar uns pelinhos aqui, mas eu não vou arrancar, não. Porque dói, eu não gosto de dor. E eu não gostar de dor é um caso sério. Gente, eu sou pau pra toda obra. Eu mudo. Eu resolvo as coisas no borracheiro. Eu troco o carro sozinha. Vendo as minhas coisas sozinha. Foda. Entrada em financiamento. Faço tudo. Mas pra dor. Ai, Jesus. Eu não dou conta, sabe? Eu sou meio que... Eu choro. Eu choro, eu choro. Vai ficar escurinho aqui, mas... Mas, gente, não tem como. Se eu virar pra lá. Né? Aí, galera. Botando o negócio da dor. Eu não gosto nem de arrancar só isso aqui, ó. Porque eu não gosto de dor. Tenho trauma. Eu vou contar pra vocês, ó. Eu tenho implante dentário de porcelana. Mas aí, até chegar no implante, foi uma desgraça. Tá? Nem conto pra vocês. Vou passar esse batom aqui. Entendeu? Nem conto pra vocês. E... Sofri. Gosto de batom clarinho também. Ah! Eu vou usar essa daqui, porque ela é muito diva. E pensa num... Eu disse pra vocês, num trem que pinta. Eu não vou passar a sombra, não. Tá? Ai, que bonitinha, Leia. Rebocada. Reboquite. Bom, agora vocês vão botar esse brinco verde. Ai, que fofo. Ou esse aqui que tá da cor da minha blusa. Né? Eu vou colocar esse aqui. Escolhi dois. Então, aí eu comecei. É... Voltar a usar maquiagem. Comprar maquiagem. Olha os cabelos. Estrambelhado. Não é nada que uma chapinha. A lâmpada de vaca não resolva. Né? Pra ficar fofo. Então. Aí, ó. Galera. Deixa eu ver aqui. Bagunça. Olha lá atrás. Nem roubei nada. Tá? Só pra dar um... Transpiro muito, gente. Eu vou abrir a janela. Amores, então. Eu vou contar já aqui, já. Antes de fazer outro vídeo de customização. De alguma coisa ali na minha maquininha fofa. Umas coisinhas sobre mim que vocês vão achar engraçado. Vão gostar até de saber. Ó, não passo roupa faz uns 15 anos. Talvez. Desde quando a mamãe morreu. Eu já não gostava de passar antes. Imagina depois. Ó. Lago roupa. Penduro. Bato bem. E... É isso. Só quando preciso, assim, de passar uma camisa do meu filho, eu vou lá e passo. Ó. Não penduro roupa do avesso. Porque já morei em outro apartamento. Eu fui recolher uma lingerie. E tinha um jardinzão embaixo, assim. Com um monte de grama, né? E tal. E a aranha botou ovas. Ovinhos, né? Sei lá se era ovinho, sei lá se era de aranha. Mas eu fiquei com um trauma daquilo. Então eu tenho um horror. Então eu não penduro roupa do avesso. E quando eu vou tirar do varal também, eu dou uma batidinha. Não vivo sem lixa de unha. Lascou. Tá me dando nervoso. Eu vou querendo me arrancar até o talo. Então eu tenho que estar com lixa na unha. Ali perto da minha cama. Dentro da minha bolsa. Perto do computador. Perto de tudo. Até na cozinha tem lixa de unha. Não durmo no claro. Fecho tudo. Inclusive blackout. Aquele plasticão, né? Que não passa luz. Se não, não durmo. Demora dormir. Tem que estar tudo escurinho. Não suporta o caloteiro. Tá? Porque você vai cobrar a pessoa da impressão que você está bebendo para ela e não é para você. Isso me irrita. Comprou, você paga. Tá? Então você não compra. Gente, não enrola para pagar não porque eu sei cobrar. E aí o pessoal fica falando que eu sou a mão de vácuo. Caramba! É porque se você está vendendo, porque você precisa. Não vai vender de hobby? Não dá. Bom, tem um nome, o único bem que a gente tem é o nome, tá gente? E meu nome é limpo, né? Com quase 50 anos. Não um privilégio. Ah, ela é bacanuda. Não é nada disso. Ela é bonitona. Não é nada disso. É porque eu tento o máximo prezar o máximo possível. Por exemplo, se eu não tem TV a cabo no meu apartamento. Por quê? Porque eu prefiro pagar o meu condomínio em dia. Tá? Então eu tenho prioridades. É assim que a minha vida é. Eu prezo prioridades, tá? Então se eu não posso comer filé mignon, eu como ovo frito mesmo. Mas pelo menos eu não estou adevendo no cartão. Eu faço assim. Esse é o meu jeito. Não sei ficar sem pão francês de manhã. Acordo tem que tomar café com açúcar cristal. Com adoçante não consigo. E isso é balela. Acho que faz tanto mal, tanto quanto. Eu já vi reportagens, já li muito sobre isso. Então tem que tomar café com pão francês. Um ou dois. Ai, até engorda um pouquinho, mas não tem problema. É vício. Não sou louca da faxina, mas eu tiro o lixo do meu apartamento umas duas, três vezes por dia. Na minha casa não era diferente quando eu moro em casa. Mas eu já junto e ponho lá fora. Porque eu tenho horror de formiga, de barata. Acho nojo. Então, nesse ponto, não sou ficar faxinando, passando, limpando, encerando, limpando o teto. Mas assim, lixo, banheiro e pia de cozinha tem que estar limpo. Polêmica. Eu não curto padre nem pastor. Ai, e esse último papa, acho ele um fofo. O franciscão lá, o Chico, muito lindão ele. Mas assim, sou cristã. Isso é uma outra história. Quem quiser, a gente faz um vídeo sobre isso, mas vai dar polêmica. Já vou logo avisando. Enfim, respeito todo mundo, de qualquer religião. Pois eu não tenho religião. Porque eu creio assim, que sou cristã, porque os religiosos mataram meu Senhor Jesus. Então, eu não tenho religião. Mas respeito todas, tá fofas? Fico em paz. Porque também Deus não decepciona ninguém. Não põe Deus no meio da sua bagunça aí, que você decepcionou, você mudou de igreja. Você passou de católico pra crente, de crente pra católico, de crente pra bandista. Meu, não põe Deus no meio, né? Cada um que sou cada um. Implante de porcelana com pino de titânio. Eu fiz uma história dramática da minha vida, que tem mais de um ano e pouco. E até agora, se eu lembrar, eu choro. Porque o começo foi muito difícil. Não implante em si. O pré, uma outra profissional, que eu passei no desespero, santo Deus. Polêmica também. Mania de sapato. Eu tô liberta, eu acho. Eu acho que eu tinha uns 300 partes de sapato. Mas não é sapato de 300, 400 reais, não é tudo assim. O mais caro que eu comprei, talvez, foi 100 reais. Então, de 20 a 100. Mas é assim, porque eu também vendia. E eu comprava, assim, 5 pra vender e... Igual isso pra mim. Mas eu tô liberta. Deus tá cuidando disso. Eu não tô usando mais quase. Eu usava muito pra ir congregar, mas tô de boa. Doce ou salgado? Salgado, gente. Não sou fã de bolo de aniversário, bolo de casamento. Mas tem que tá muito bom com encheio, muito cremoso. Mas é raro. Só pra dar uma beliscada. Mas, gente, falando em salgado... Ai, coxinha ou brigadeiro? Coxinha. Tá? Amo pimenta picles. Na minha gravidez todinha eu comi bacia de picles. Tudo azedo. Não sou da zeda. Por isso que eu sou doce. Porque eu gosto de tudo azedo. Então, balancia. Ai, galera. Bom, e detesto apartamento. Eu prefiro casa. Casa, você tem sua garagem. Pra quem tem carro. Você pode pôr uma rede. Você pode lavar seu quintal na hora que você quiser. Se não quiser, também você não lava. Você... Não tem nenhuma área comum com ninguém. Então, acho que eu não sirvo pra morar nem em casa de condomínio. Porque, gente, vocês orem por mim. Quem tem fé em Jesus Cristo. Porque eu só tenho fé nele. Porque, como eu disse, respeito todo mundo. Mas eu só tenho fé no Senhor Jesus. Olhe por mim pra eu vender aqui o apartamento de Mojidás. Eu tenho que voltar pra minha terra. E pra eu construir. Porque eu já tenho até o terreno lá que Deus preparou de eu deixar. Eu não entendi. Quando aconteceu essa... De eu vender minha casa lá novinha. E eu peguei um terreno no negócio. E eu falava, Jesus, eu preferiria o dinheiro. Porque chegar lá em Mojidás eu vou comprar uma casa. Não. O único negócio que deu foi eu pegar esse terreno de um casal. Uma benção, o casal. Eles ficaram com a minha casa. Eles me deram o terreno como parte de pagamento. E glória a Deus. Porque o lugar é divo. Santo Deus. Onde estava a minha casa também é lugar divo. Lindo. E onde estava o meu terreno também lá é lindo. São Lourenço é uma cidade muito bonita. É estância de água mineral. Tem águas... Fonte de água diversas no parque das águas lá em São Lourenço. Em Caxiambu também tem a cidade vizinha. E eu nasci em São Lourenço. Vim pra cá pra Mojidás Cruz com quatro anos. Mas já voltei pra Minas. Acho que umas quatro vezes. Mas agora eu quero voltar pra ficar. Essa também é uma longa história. Meu filho tem 13 anos. Já mudou acho que umas 15. Isso também é uma outra história. Ah, você é louca? Você fica mudando? Não. É porque negócios. Business. Pintou lance. Pintou coisa barata. Comprei, reformei, vendi. Comprei terreno. Fiz casa, vendi. Pau ciência. Mas agora, depois de um ano passado, eu não vendi nada. Porque a crise tá brava. Né? Brasil, gente. Não pode citar nome porque todo mundo já tá careca de saber o que aconteceu com esse país. Nesses últimos anos. Enfim. Galera, espero que vocês gostem desse vídeo. E eu vou fazer mais coisinhas. Esses são os fatos sobre mim. Tem mais coisa? Jesus! Mas assim, vamos deixar pra próxima. Até daqui a pouco. Eu vou lhe costurar com vocês. Até já. Dá um like pra mim, por favor. Beijos.